As pessoas têm que vir ao meu conselho. Salve, amiguinhos e amiguinhas! Esse vai ser um vídeo direcionado para ortodontistas, principalmente para quem é Invisalign Doctor. Hoje eu vou apresentar para vocês um protocolo clássico que é para tratamento de mala oclusão de classe 2. Nos vídeos que eu fizer sobre os meus protocolos, que eu pretendo fazer alguns, eu vou primeiro falar quais são as vantagens e desvantagens em se tratar o tipo de mala oclusão com o Invisalign. Depois eu vou mostrar como que faz a prescrição desse tratamento e depois eu vou dar algumas dicas de tratamento para esse tipo de mala oclusão com o Invisalign. Por que eu gosto de tratar mala oclusão de classe 2 com o Invisalign? 1. Quem faz a movimentação anterior ou posterior, a distalização, quando a gente trata só o arco superior ou mesialização ou tratamento combinado, é o alinhador, é o aparelho que faz a movimentação. O elástico serve como um auxiliar de ancoragem. Muito bem, a prescrição é um momento super importante no tratamento com o Invisalign. Em relação anterior ou posterior, a gente vai colocar o que já é pré-determinado pela Align. Então, nesse campo, você tem três opções de fazer a correção anterior ou posterior. Você pode corrigir totalmente a relação anterior ou posterior de canino e molar, você pode resolver apenas a relação anterior ou posterior do canino e você pode resolver a relação anterior ou posterior de canino e molar até 4 milímetros. Por que que tem essa parte na prescrição onde você pode fazer uma correção de até 4 milímetros, uma correção anterior ou posterior? Porque essa é a medida que Align considera que tem uma alta previsibilidade de resultados. Na prescrição, você vai poder colocar tudo aquilo que não foi colocado até esse momento na prescrição. Mudar algum attachment, mudar a forma que é feita essa digitalização, tudo vai ser colocado na prescrição. O que que eu recomendo para vocês? Tudo o que você considera como um protocolo seu, que você acha importante ter, você tem que já deixar no Word. Pega um arquivinho no Word, deixa por escrito o que você quer, porque aí fica fácil. Dificilmente você vai esquecer de alguma coisa, vai deixar de colocar alguma coisa no seu plano de tratamento. E tudo o que é descrito e já vem no primeiro clean check, faz com que diminua o número de revisões que você faz. Muitas revisões acabam fazendo com que você perca muito tempo fazendo revisão de tratamento. Não que seja um problema, os tratamentos tem que ficar o mais precisos possíveis, mas quanto mais você padroniza, melhor, mais fácil para você, mais fácil o seu trabalho e melhor os seus clean checks, melhor os seus resultados clínicos. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho alguns protocolos meus feitos, se alguém quiser receber o meu protocolo de tratamento para classe 2, o que eu deixo descrito, coloco na descrição, no final da prescrição, manda para mim no meu Instagram, aqui embaixo tem o endereço do meu Instagram, é só mandar, tá? O e-mail que eu mando por e-mail, eu não vou pedir para colocar aqui porque senão todo mundo vai ter acesso, manda um direct no meu Instagram. Não se esqueça de dar uma curtidinha aqui no vídeo e se inscrever no meu canal. Quem não se inscrever no canal, o tratamento vai dar errado, hein? Tô brincando, mas não deixa de se inscrever e se tiver algum caso que vocês têm dificuldade, põe na descrição aqui do vídeo que eu mando algum protocolo meu e faço o próximo vídeo. Valeu!